Pode parecer clichê, mas amor eu e você Como a lua e o mar tem que acontecer Se a gente se perder, eu não quero nem saber Esse amor tá no ar, tem que acontecer Vem que igual nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louco por mim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo Quando a noite chegar, vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar, vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra se desfazer meu ego Envolvente, sabe o que fazer Quando ela quer, faz acontecer Cheia de atitude, pura tentação Se ela quiser, tu vai dizer que não Tem essa pegada de mulher independente Sabe o seu valor, nunca tá carente Eu já sei de cor tudo o que vai acontecer Quando ela me liga e diz que quer enlouquecer Pode parecer clichê Mas o amor, eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá lá no ar Vai acontecer E vai acontecer Tão bem Que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é doida por mim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim Não tem fim Isso é nosso desejo Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Meu ego Eu vou satisfazer Meu ego Deixa eu satisfazer Meu ego Eu vou pegar você Meu ego Vem matar a minha sede Vem fazer minha vontade Eu sei que no seu território Manda em tudo E você também sabe Então vem Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Meu ego Envolvente Sabe o que fazer Quando ela quer Faz acontecer Cheia de atitude Pura tentação Se ela quiser Tu vai dizer que não Tem essa pegada De mulher independente Sabe o seu valor Nunca tá cando